E aí TG Novato, quem é essa mina aí caralho? Toda se exibindo, toda jogando aí pra nós Não tô entendendo, viado Toda perigosa Só ela, viado, só ela, só ela quer dançar? Vixe, olá, cuzão, tá chapando essa mina aí Só ela quer dançar no baile Quer se achar atração, hein? Vamos que vamos, vamos andar pra elas assim, ó Ô novinha, ô, ô, ô novinha LENJ, Baxter, o brabo do desante LENJ, MATHEUS, ORIGINAL O TERROR DO ELECTROFUN Esse é o Backstay DJ Novinha, passa a visão Se ela não sabe fazer, manda ela pesquisar nessa porra Que é mais ou menos assim, ó Chupa essa porra direito ou não, machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz Chupa o brinco Olhando pra mim Chupa no gostoso, a dê-me é um calça, a ilha Chupa o brinco Olhando pra mim Chupa no gostoso, a dê-me é um calça, a ilha Esse aí é o Mano Zé Novato Prepara o papo É o DJ Matheus Original O monstro dela é Trapan Legendado por TIAGO ANDRE